Como orar em língua após receber o batismo com o Espírito Santo? Ficar dando glória a Deus até... Não, não é assim não. Alguns líderes ensinam a pessoa a ficar falando glória, 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 e aí, de repente, acontece. Não tem nada a ver com isso, tá bom, querido? Quando você for batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo mesmo vai mandar o dom de línguas pra você e vai sair naturalmente. Não tem necessidade de ficar repetindo a mesma palavra duzentas, trezentas vezes, com todo respeito que eu tô falando, tá bom, minha irmã? Não tem necessidade, isso não é bíblico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A irmã vai buscando o batismo com o Espírito Santo, vai orando, vai pedindo a Deus, vai lendo a Bíblia, vai entendendo mais de Deus, e aí a irmã vai buscando, vai buscando, vai chegar uma hora que, sabe, o Espírito Santo vai chegar na vida da irmã, a irmã vai ser batizada com o Espírito Santo, tá bom? Então, tem uma vida de retidão, de temor a Deus, vai dar tudo certo no final, em nome de Jesus. Pastor, como arrumar um bom marido? Quero me casar, mas tenho medo. Vamos lá, vou te dar três dicas e se der tempo, uma de bônus. Primeiro, ore a Deus, busque a Deus, fale com Deus, peça pra que ele venha te dar direcionamento. Essa foi a primeira. Segunda, começa a observar ele, vê se ele é um rapaz trabalhador, como que ele cuida da sua mãe e da sua irmã. A forma que ele vai cuidar, tratar a mãe dele e a irmã dele, é a forma que ele vai tratar você também, tá bom? Terceiro lugar, veja se ele é um homem que ele tem ambições, se ele não vai ficar acomodado, ele tem que ter a mesma visão que você. Se ele não tiver a mesma visão que você, visão de crescimento e visão de reino, não vai dar certo, tá bom? Você vai pra um lado, ele vai pra outro. E o quarto de brinde tem que ser um homem de Deus. Procure um homem de Deus, não vai querer jogo desigual na sua vida, tá bom? Você é mulher de Deus, precisa arrumar um homem de Deus na sua vida também, em nome de Jesus, tá certo?